que tem que ter uma lista de discussão ou pela lista de discussão que é onde acontecer a organização é decidir que tem que ter uma licença de uso das coisas porque a gente não podia produzir tudo aberto e de repente alguém pegar e usar pra um trabalho fechado a gente não queria queria uma coisa que fosse coerente vendo o site na época eu encontrei que inclusive a única coisa que a gente exigia de quem fosse entrar no Recombo era passar por uma página onde você dizia que leu todos os era uma licença mesmo você concorda com tudo aquilo ali então você está fazendo parte e era uma coisa absurda era praticamente assim você tem que dissolver seu ego participar de um coletivo e você concorda com isso a gente tem que marcar sim e dar ok a licença foi um negócio a gente já estava tentando fazer há um tempão vocês conhecem o Creative Commons Creative Commons já existiu nos Estados Unidos era uma referência pra gente mas na verdade a grande referência mesmo era a licença de uso de software da GPL GNU que é pra software e a gente queria ter uma versão que fosse pra produção de material audiovisual pra cultura pra arte e a gente criou a Lucre Lucre era a licença de uso completo da GPL Lucre era fora e entre outras coisas a Lucre abria completamente tudo escancarava tipo a gente dizia claramente se você quiser baixar um disco inteiro do Recombo gravar aquele disco em CD vender na esquina você não só podia como dinheiro é só seu você não tem que dar nada pra gente a gente não tem nenhum interesse nisso a gente queria é engraçado porque é a lógica que bombou no parar de você distribuir pra ter outro tipo de lucro não é em cima do objeto físico tudo mais aí teve um dia que convidaram a gente pra um file que ele fez o áudio para uma mesa que era uma mesa no final das contas não tinha nada a ver com a gente era uma mesa assim um negócio tipo de pra falar sobre gravadoras virtuais selos virtuais de uma coisa dessa aí eu cheguei Caio tava em São Paulo aí eu mandei o meu pra cá e Caio convidaram a gente vamos né agora vamos fazer alguma coisa que faça sentido vamos lançar a licença aí a gente terminou em uma noite a licença o grupo todo caiu matando nisso Caio acho que tinha acabado de sair da universidade virou a noite lá fechou a licença que eu pessoalmente acho linda tem umas coisas tipo você pode fazer o que você quiser só tem duas condições que você tem que pedir permissão mesmo tem um monte de coisa quanto a você não pode ter nenhum conteúdo ofensivo sei lá o que mas tem duas condições uma era se fosse usar pra algum partido político não pode tem que consultar o autor ou o time de futebol eram as duas outras situações aí um colega nosso essa semana falou e publicidade publicidade podia também você podia pegar qualquer coisa e utilizar por que tem um componente que era inerente a licença que era um componente virótico então se você fizesse uma propaganda um exemplo absurdo mas se você fizesse uma propaganda da Coca-Cola com uma música do Recombo imediatamente no momento que fosse lançada a propaganda ela estava dentro da mesma licença do Recombo a mesma coisa da GPL pra software ou seja no dia seguinte você poderia pegar a propaganda da Coca-Cola e fazer o que quisesse a grande viagem foi essa eu acho até hoje um dos grandes trabalhos de arte do Recombo acho que foi pela licença mas